Amigos, peço perdão a você, a você a quem eu ofendi, peço perdão a Deus. Não vos conformeis com este mundo, nem com as coisas que há no mundo. Os nossos amigos adventistas estão dando testemunho contra eles mesmos, quando as mulheres adventistas se vestem como crentes em dia de sábado e nos outros dias de forma comum e até mesmo imprópria. Cito também os homens, no dia de sábado não jogam bola, nos dias comuns joga-se bola, fala-se de futebol e alguns vão até mesmo ao estádio. Também é comum no meio adventista não se ligar à televisão no dia de sábado, não contar determinadas piadas no dia de sábado, não tratar de qualquer assunto em respeito ao sábado. Lamento informar, milhares de adventistas irão para o inferno, não entendem o sentido do sábado. O sábado é um sinal entre Deus e o homem. O homem que carrega esse sinal, naturalmente ele tem uma ligação com Deus, ele tem um elo com Deus, ele tem uma aliança com Deus. Logo, o seu Deus é seu pai, você é seu servo, é seu filho e você obedece a seu Senhor. Em Jesus Cristo, o sangue de Jesus trouxe a nós a nova aliança. Diante dessa nova aliança, todos os dias para nós é como o sábado. Um verdadeiro cristão, ele não é cristão só no sábado, ele é cristão todos os dias. Deve a ele ser lembrado em seu coração, gravado em seu coração, as tábuas da aliança, os mandamentos de Deus. Jesus se referiu a vários mandamentos posteriores aos mandamentos dos dez mandamentos. Ele mesmo disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você irá contra seu irmão, já cometeu homicídio. Jesus também disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É de muito maior profundidade guardar os mandamentos em Cristo Jesus, porque são mandamentos do amor. Não são simplesmente não faça isso, não faça aquilo, mas faça o bem, pratique o bem, ame o teu próximo com ativismo. De forma profunda, Jesus vem trazer a nós essa particularidade de cumprir os mandamentos de Deus no sentido do amor eterno, do amor que Jesus nos ensinou a ter. Portanto, meus amigos adventistas, ninguém vos julgue por causa de dias, uns julguem iguais todos os dias, outros separam esse daquele, ninguém vos julgue pelo comer. Mas, meus irmãos adventistas, cuidado, porque senão você vai estar sendo um cristão judeu. Os judeus guardavam o sábado igualmente a muitos adventistas, enquanto no contexto da misericórdia, da honestidade, do dia a dia, não se portavam como cristãos, ou melhor, como judeus. Mas vamos entender o sentido do sábado. Se você perceber bem, o Deus que criou o céu e a terra descansou no sétimo dia. Quando você, então, assume esse sábado, você, essa aliança com Deus, você está dizendo que o meu Deus, o Deus, o Deus criador do céu e da terra, é meu Senhor, é meu Pai. Logo, eu não tenho nada a ver com este mundo, porque o meu reino é o reino do céu. Eu não tenho nada a ver com o futebol deste mundo, com a moda deste mundo, com a política deste mundo, com a filosofia deste mundo, com o pensamento deste mundo, com as ideologias deste mundo. Cuidado, porque milhares de pensamentos modernos estão adentrando e está havendo uma conformidade com essas filosofias, com esses pensamentos. Vemos claramente que as pessoas estão a cada dia envolvidas, como, por exemplo, a palavra de Deus diz que a mulher seja conservada na sua missão de mãe. Hoje, eu vejo que mulheres têm vergonha de ser mãe. Têm vergonha, às vezes, de mostrar que está grávida. É comum nós vermos as mulheres tendo seus filhos e, de repente, arrumando uma empregada para cuidar deles e elas estarem em procura de realizações profissionais, em procura de Estado social, em procura de uma situação até mesmo machista, fruto do capitalismo que escraviza homens e mulheres a um sistema. É comum nós ouvirmos, da boca de crentes, que não tolera isso, não tolera aquilo. Acima de tudo, o cristianismo é tolerância. Meus amigos, o sentido do sábado, então, faz com que nós entendamos que um cristão, antes de mais nada, não é destino. Como Jesus disse, vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. Aqui nessa terra, cabe apenas uma situação. O cuidar da nossa vida espiritual, o cuidar do nosso trabalho e de nossa família. Essa é a vida de um cristão aqui nessa terra. Não temos mais nada para este mundo. Até o dia que Jesus voltar. Amém. Amém. Amém.